Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos reagir ao novo EP de DJ Ives intitulado Como Eu Ouvir Brasil Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Rapaziada, neste horário que eu estou fazendo vídeo aqui em casa é muito ruim, velho Rui pra caramba mesmo É barulho de carro, é barulho de cachorro, é isso, é aquilo, velho Eu fico meio doido da vida Mas como eu falei em um vídeo que eu trouxe pra vocês Eu não posso parar de trazer conteúdos pra vocês Então a gente arriscamos a trazer vídeos aí com todo barulho Como eu falei pra vocês anteriormente Hoje nós vamos falar sobre o novo EP de DJ Ives intitulado Como eu ouvi Brasil DJ Ives que está estourado aí em todo o Brasil Com várias músicas estouradas nos aplicativos de streams E ele resolveu lançar aí o seu novo projeto Nesse novo EP tem a participação de Os Barões da Pisadinha, Rogerinho e MC Dani E a primeira faixa desse novo EP é a música Probleminha com a participação de Os Barões da Pisadinha Ele que lançou essa faixa aí com um videoclipe Um videoclipe cheio de iluminação Algo aí que nós estamos acostumados a ver constantemente Essa é a moda do momento Não digamos que moda, mas sim a tendência do mercado onde vários artistas estão gravando videoclipes Assim até para não fazer aglomeração É algo que lança ali no estúdio mesmo Então fica muito bom e fica muito interessante Muito melhor do que você lançar logo a faixa crua ali Só lançar a faixa mesmo as pessoas não Meio que automaticamente as pessoas não ligam muito para assistir Mas enfim, rapaziada, a primeira coisa que me chamou bastante atenção Esse novo EP DJ Ives foi a questão da voz Cara, ele mudou um pouco Já que nós estávamos vendo DJ Ives aí normal Hoje em dia nesse novo EP Se vocês já ouviram a faixa, vocês vão concordar comigo Que ele mudou meio pouco o sotaque ali Dando outra cara para o Nordeste Por exemplo Sabe por que eu vejo na tua mente Ele botou esse T assim Sabe por que A música é mais ou menos assim Eu não capturei muita música Mas eu estou com ela aberta aqui no celular Eu vou mostrar aqui para vocês Para vocês verem que é isso mesmo que eu estou falando Sabe por que não saiu da tua mente Na cama eu faço diferente Então essa aí foi a grande mudança Na voz de DJ Ives Na questão aí Esse novo DVD Ele meio que puxou bastante para o sotaque nordestino mesmo E eu achei muito interessante da parte dele fazer isso Até porque vai valorizar bastante o Nordeste Lá fora, como vocês sabem As pessoas têm muito preconceito com o sotaque nordestino Então DJ Ives fazendo isso Já que ele é um cara hoje de nível nacional Ele pode fazer a diferença E afinal DJ Ives também é cultura A outra música desse novo EP que ele lançou É a música Bundão A música que ele lançou aí em parceria com MC Dani Tá aí Uma das músicas que eu sinto muito em falar para vocês Na minha concepção Eu não curti muito a música Ela tem um duplo sentido Afinal assim Eu curto músicas com duplo sentido sim Mas eu prefiro mais a música romântica A música em si Produção tal Não tem nada de ruim Porém Só a questão da letra mesmo Que não me agradou Na hora que MC Dani fala assim Só com Bundão Só com Bundão Então assim Essa parte assim Não me interessou muito Mas eu vou mostrar Ela aqui para vocês Em compensação Ele lançou a música Seu Love Sou Eu Uma música romântica Ela aqui é a composição De Walter Danadão E assim Essa música é em parceria Com MC Rogerinho Eu gostei demais Da letra da música Uma letra romântica Algo que me agrada Em questão da É muito diferente Da música lá com MC Dani Música com duplo sentido Como eu falei Me agrada? A minha agrada às vezes Mas eu prefiro mais Um repertório romântico Já a música Seu Love Sou Eu Em parceria com Rogerinho Saiu muito top Mas o seu love sou eu Sei demais dessa faixa É uma faixa romântica Até porque eu gosto muito Da bregadeira de Rogerinho E DJ Ives Com piseira estourada Eu curto bastante Então Essa música Para mim aí Também Ela é muito top A outra faixa Que DJ Ives lançou É a música Me Chama Vai Uma música muito top Também gostei pra caramba Ela é a música romântica O romântico sempre Me agrada E eu vou mostrar aqui Para vocês Então rapaziada Como vocês viram aí Eu gostei bastante A questão da Melodia Não muda muito Na levada da música Já que o piseiro É isso É aquele toque Praticamente as mesmas viradas Mas a letra da música Me Chama Vai Eu gostei bastante Eu acho que essa música aí Ela pode vir viralizar aí Em um bom videoclipe Eu já estou vendo aí também As pessoas fazendo a dancinha Lá no Tik Tok Mas deixa aqui Se você já ouviu essa música E se você gostou Ou não gostou A outra música Que DJ Ives lançou Nesse novo EP É a música Ainda não acabou Essa música Ele já tinha lançado Lá no seu EP anterior Porém Ele resolveu regravar Acredito que ele resolveu Regravar essa canção Porque ele Acredita muito Nela Que ela pode sim Vir viralizar Eu acho que na época Em que ele lançou Aquele EP Ela não viralizou tanto Porque vieram outros sucessos Do cantor E cobriram Mas se ele acredita Nessa faixa Eu achei muito interessante Ele ir lá E regravar ela Porque vale muito a pena Essa música É muito interessante Com certeza Vocês já ouviram ela Ela fez sucesso sim Mas não viralizou tanto Em questão assim Das outras músicas E por último A sexta música É Atende aí Uma música muito top Também Uma música romântica E eu acho que ela pode sim Vim viralizar Mas no final desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês A música Que eu acho assim Que vai ser o carro-chefe E a música Que na minha concepção Vai estourar E vai fazer muito sucesso Eu vou deixar um trechinho Dela aqui pra você Como vocês viram A questão da virada A melodia Não mudou muito De uma música pra outra Mas a questão das letras Cara Eu achei muito interessante Eu achei um EP Muito riquíssimo Nessa questão Mas em questão assim De repertório Se eu fosse tirar assim Uma música Que eu acharia Que ia viralizar Mesmo 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 É a música Probleminha Em participação De Os Barões Da Pisadinha Na minha concepção Essa aí Foi a melhor música Desse novo EP E pode ter certeza Que essa música aí Vai viralizar Pra caramba Eu não sei Quantas visualizações Ela tá no momento Que eu estou fazendo Esse vídeo Deixa eu ver Acho que ela já tá Com mais de 150 mil Visualizações Então assim Eu acho que essa música aí Pode sim se tornar Um hit Não pela quantidade De visualizações Porque a letra da música Mesmo Ela é muito top E assim Em segundo lugar Uma música Que eu acharia Que pode sim Vim fazer um sucesso É a música Em parceria Com Rogerinho Eu achei ela Muito top também Em questão de letra Velho Ela é excelente Uma música assim Que é a minha cara Mas DJ Avis Não vai só lançar CD Pra mim Vai lançar CD Pra todo mundo Tá lançando EP Pra todo mundo aí E vocês é que sabem Que vocês que tem Opinião de vocês O que vocês acharam Vocês acharam Que o EP Saiu bom Em questão de repertório O que vocês acharam Disso mesmo Deixa aqui nos comentários Por seu comentário Ele é muito importante Como eu falei A música em parceria Com os Barões da Pisadinha Na minha concepção Foi a melhor Desse novo EP aí Do DJ Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Fazendo aí Uma análise crítica Desse novo EP Espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só assistir os próximos vídeos Que eu vou deixar aqui Que vocês também vão gostar muito Tamo junto Tchau